Música Eu Clique Noite, eu aqui no Espaço Vila Lobos em São Paulo, a grande festa do Clube Casa Design, festa de premiação 2017 e 2018 E claro, quando a gente fala de ações do Clube Casa, a gente lembra da família Sobera Grande responsável pelo sucesso do que é o Clube Casa E a gente lembra da feira de modas que vocês têm, de inverno, que é incrível, já há muitos anos A Sônia, a Raquel, a família Sodré, a Sônia que é a grande idealizadora, organizadora da feira E a Raquel, líder de marketing e inovação da feira Boa noite, minhas queridas, vocês tinham que estar lindas mesmo, né? Porque vocês falam de moda, né? Obrigada, obrigada A gente então tem que aproveitar a presença de vocês Obrigada por vocês terem vindo Pra gente poder falar um pouquinho das inovações, das novidades e mais uma edição que daqui a pouco tá aí Maio tá chegando, junho tá chegando, inverno tá chegando Falem pra gente Acabamos de voltar de uma visita a vários expositores, então a gente foi nas cidades deles a semana passada E assim, esse ano promete muita coisa boa, muita coisa de qualidade Pro uso do dia a dia da mulher, poderosa, a um preço justo, direto de fabricantes Contato direto com esses fabricantes, que é uma experiência incrível Então a gente tá com ótimas expectativas pra esse ano, né? E essa foi sempre a sua preocupação quando idealizou a feira, né Sônia? Ter contato com o fabricante, um preço justo, uma qualidade muito boa Porque não adianta vender e lavou, acabou, né? Descartável, não Ter qualidade pra criar um histórico no evento E pra ter um público cativo e fiel todo ano É verdade Tradicionalmente nós reunimos sempre os melhores fabricantes da moda Outono e Inverno, no único lugar E esse ano, nós vamos, além das três edições que nós costumamos fazer Que é a primeira no Centro de Avenida São Luís Depois nós vamos pro Pavilhão Vera Cruz Voltamos para o Centro de Avenida São Luís Decidimos fazer mais duas edições esse ano Que serão em Sorocaba Então, cinco edições esse ano Cinco Nós já fizemos em Sorocaba, cinco anos atrás E decidimos voltar agora Então, nós teremos duas edições extra Que será no Dia das Mães e no Dia dos Namorados Tem uma região carente que precisa de eventos como que vocês produzem? Eles pedem bastante Sentiram falta da feira lá E decidimos retornar A feira, ela mudou de nome? Isso Faz parte de uma estratégia de vocês? Isso Já é um ponto da área da inovação? Sim, a feira passou A feira tem um amadurecimento muito forte Que é um posicionamento de moda inverno em São Paulo E no ABC Que são os nossos principais polos hoje de atuação Então, por que não ser a feira da moda inverno? Por que não levar o melhor da moda inverno? Que é o que os fabricantes trazem pra gente Pro resto do país, quem sabe? Então, a gente já começar com o Sorocaba esse ano É um pouco desse avanço Entre várias outras inovações e mudanças que a gente está preparando Muita coisa boa Tem alguma outra que a gente pode comentar aqui? Apesar de um prazo ainda razoável E praticamente é em três meses? Acho que esse ano vai estar muito preocupado Já estamos com a experiência dos consumidores lá dentro Então, de que forma toda essa parte da experiência do consumo As escolhas da compra E como essas compras podem ser aproveitadas De uma forma natural no dia a dia da mulher A gente está olhando muito pra isso Então, é o que eu posso te adiantar E a gente espera vocês lá também Pra passar tudo isso Quantas edições já, Sônia? São cinco edições Na história da feira Cinco esse ano Porque, por sinal, esse ano a gente começa com São Paulo Veracruz, São Bernardo São Paulo de novo E aí nós vamos pra Sorocaba Exatamente Esse é o cronograma? Começa em Sorocaba Começa em Sorocaba Isso, dia 3 de maio estamos em Sorocaba Depois, Paulista Dia 14 Depois, vamos pra São Bernardo Não manda fazer muitas edições aí Ó Não, mas é ótimo Mas o mercado pede Vocês tem que aprender Maravilhoso A gente está muito contente Começa em Sorocaba Começa em Sorocaba Paulista São Bernardo Sorocaba E acaba em São Paulo Na grande liquidação Esse é o cronograma da feira deste ano Mas, no total, quantas edições até hoje? Nós já estamos com 16 Em 16 anos fizemos a maior parte 3 edições Em alguns anos, durante uns 5 anos fizemos 4 edições Então nós já passamos de 54 edições Então é um número bem expressivo Esse ano nós estamos muito felizes em ter o Reinaldo Janichini como nosso padrinho Ah, o padrinho vai ser o Reinaldo Janichini esse ano Todo ano uma grande personalidade Sim, e o Reinaldo Janichini já esteve conosco em duas campanhas E com muita simpatia, com muito carinho Ele quis voltar E nós ficamos muito felizes de tê-lo conosco Ele está muito bem, uma simpatia E agregando muito na nossa campanha Ele estará na próxima novela das 8 Isso é lindo, isso vai casar ainda melhor com o evento, com a imagem dele Porque é uma preocupação de vocês, isso é muito bacana Além de, olha, pode ser aqui o clube, pode ser a feira, pode ser a Pedra Júlia Independente do braço da família Sodré O cunho assistencial está envolvido Sim A preocupação com o terceiro setor, ele está inserido E vocês têm uma parceria muito próxima com o GRAAC E esse ano, de novo Continuamos com o GRAAC E a vinda do Reinaldo Janichini é justamente para agregar um pouco mais para o GRAAC Agora vocês levam, desculpa, agora vocês levam E tem levado anualmente um grupo enorme de profissionais E logistas nas festas, na grande festa do GRAAC no final de ano Sim, nós temos dois jantares, que é o do primeiro semestre Em junho, ainda não temos a data, mas será na Sala São Paulo E em outubro nós fazemos a grande festa italiana Então, temos bastantes ações no GRAAC E o nosso coração está no GRAAC E todos os nossos eventos, todas as nossas empresas Nós procuramos, de alguma forma, colaborar com o GRAAC A gente tem até uma ação muito interessante, que é a gente estimula os nossos fabricantes E as influenciadoras que participam do evento a doarem peças para o GRAAC vender e arrecadar o dinheiro para eles Então, a gente tem na lojinha online do GRAAC Todas as peças doadas, que eles são comercializados e toda a renda revertida para eles Você citava quando eu grosseiramente lhe cortei, quando você falava sobre a questão da imagem do Janekini ao GRAAC O Reinaldo Janekini é o embaixador do GRAAC E ele, gentilmente, está agregando valor à nossa campanha E para contribuir também com o GRAAC É uma forma de trazer mais valor para a feira E nos ajudar a arrecadar um pouco mais para o GRAAC Que nós estamos juntos nessa campanha, empenhando a cada dia Para aumentar as arrecadações que o GRAAC precisa muito Para o combate do câncer, né? Que, infelizmente, está aí A gente precisa trabalhar para combatê-lo Isso porque a gente está falando de um universo de quantas mil pessoas em cada edição Gente, são números grandes, né? Quanto? Quanto que vocês têm que contabilizar, por exemplo, em 2017, 2018? Nós trabalhamos, fazemos uma campanha para receber, no mínimo, 35 mil pessoas Mas nós temos recebido uma média de 50 mil pessoas por edição Por edição? Nós recebemos, no ano passado, mais de 150 mil pessoas nas três edições Que número expressivo, demais Eu acho que não tem evento no segmento de vocês que seja com esse número no Brasil Não tem A gente, bom, trabalha o ano todo para trazer, de alguma forma, esses fabricantes Com que eles consigam oferecer tudo o que eles têm da melhor maneira para o pessoal que vai comprar E aí ter esse contato com os clientes Então, é um trabalho de dia a dia A gente brinca com esse trabalho de formiguinha Mesmo de afazenda há muitos anos E aí eu tenho aprendido muito perto É muito legal Para a gente fechar Vamos falar um pouquinho dessa festa, né? Não dá para a gente deixar de falar Que orgulho do filho, hein? Tiago está mandando bem, né, Sônia? Estou muito orgulhosa do Tiago De toda a equipe que compõe, que ajuda a construir essa plataforma Que é o Clube Casa Design E a cada dia está oferecendo mais Tudo de melhor, né? Para o arquiteto, apoio Tudo que eles estão precisando aí no mercado E o comprometimento do Tiago é muito grande O amor que ele joga nesse trabalho Só tem a dar um bom resultado Que é o que nós estamos vendo aqui Eu não tenho dúvida que vocês trocam figurinha o tempo inteiro a família, né? O tempo inteiro Demais É um aprendizado diário Minha mãe, meu pai Eles são escolas para a gente Que é muito interessante em relação ao empreendedorismo A capacitação, tudo que a gente consegue Você está envolvida com as startups que eu sei, né? Sim, e aí acho que é um pouco disso, né? A gente se envolve bastante E isso de colocar o coração acaba ficando muito nítido E é muito gratificante, muito gostoso Bom, vocês vão saber muito só para a gente encerrar Vocês vão saber mais do que eu? Família? Foi uma impressão, ou ele se emocionou hoje no palco? Todos nós, né? Oi, o Pui, o Mário Que coisa bonita, que gostoso Quando ele falou no institucional Que ele se emocionou Isso sempre tocou muito a gente Nós procuramos fazer o melhor para o próximo E dar um pouquinho daquilo que nós ganhamos, né? E eu percebi isso muito forte nele É o que a gente batalha no dia a dia Para poder ajudar também quem precisa Muita gente sendo ajudada aqui hoje Exatamente E eu fico muito feliz de ver isso brotando neles a cada dia E prosperando Isso aí é mostrar que vive o que está fazendo Não é simplesmente um trabalho, vai para casa, apaga a luz Não, vivencia 24 horas Coloca amor, coloca dedicação Não dorme Preocupação Incansável Sim, claro Incansável Então, esse momento de emoção dele Traduzido naquele emoção E quase ele chorou, né? Segurou Mostra um pouquinho do que vocês todos venciam Tanto o Tiago quanto a Raquel Eles são muito intensos no que faz E eles fazem com muita paixão Isso é uma grande virtude e qualidade deles E eu fico muito orgulhosa Grande beijo Não tenho dúvidas disso E a Recípica com certeza é verdadeira, né Raquel? Obrigada Obrigada pelo carinho Um grande beijo para vocês Ótima feira, conte com a gente Parabéns pela família Parabéns pelo evento, tá bom? Obrigado pelo carinho Quero entrevistar a Janequina, hein? Vamos marcar Se ele puder dar entrevista Vamos marcar Obrigado pelo carinho, tá bom? Clique noites Olha aqui na peça Clube Casa Design